Gabriel Amorap é o maior exorcista dentro da igreja católica de forma contemporânea porque ele foi reconhecido como o exorcista-chefe do Papa e ao longo da sua carreira fez diversos exorcismos, tendo escrito livros, artigos e tendo opiniões polêmicas em relação a vários assuntos. Sendo que ele faleceu há pouco tempo atrás e o filme O Exorcista do Papa, estrelado por Russell Crowe, mesmo ator que estrelou, por exemplo, O Gladiador e em outros filmes, traz a proposta de retratar um pouco da vida desse padre, claro, inspirado em fatos reais, mas também tomando muita liberdade criativa, quando coloca esse personagem para lidar com o exorcismo que vai acontecer na Espanha de maneira um tanto quanto, digamos assim, potente, porque ele está lidando com uma entidade muito, muito forte que tem planos malignos por trás de tudo isso. Essa sinopse, obviamente, como eu falei, do Exorcista do Papa, filme que já estreou faz mais ou menos umas duas semanas no cinema aqui no Brasil, eu assisti recentemente e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. Então, dê uma olhada na descrição para poder me seguir nas redes sociais e também conhecer os meus livros, porque eu sou escritor. Se inscreve no canal, deixa o like, curta, comente e compartilhe esse vídeo e bem-vindos ao Resenha de Minuto. Meu nome é Herbert, bora conversar um pouquinho sobre ele. Vamos lá. Em O Exorcista do Papa, obviamente, o grande chamarista desse filme é o Russell Crowe. E como personagem aqui, como atuação, ele está bem. O personagem dele é um personagem mais cínico, que faz piada, inclusive, quando está perante o próprio demônio. Então, acaba funcionando por ele ter esse humor um pouco mais sarcástico, sem nunca abandonar, digamos assim, a sua postura. O maior problema do filme é a questão do seu roteiro. Durante o primeiro ato, o filme é interessante, porque ele vai dar ali uma base para esse personagem, mostrar como ele tem esse tom mais cínico, mas também como ele tem seus traumas em relação ao passado e como o próprio diabo vai brincar com isso, porque ele acaba provocando, falando desses traumas, os pecados do próprio padre e, por consequência, exorcista. O segundo ato acaba sendo o segundo ato de desenvolvimento, porém, que mal tem desenvolvimento, digamos assim. Por quê? Tem ali um plot twist envolvendo a Inquisição Espanhola, tem algumas coisas, até interessantes em quesitos de ideia, mas o filme tem poucos momentos, digamos assim, de realmente tensão. Em cenas isoladas, tem boas cenas, como, por exemplo, quando a criança vai lá e morde a orelha do padre, quando, nesse mesmo momento, a mãe está sofrendo um ataque, enquanto a filha também está sofrendo um ataque. Então, tem momentos isolados que o filme funciona. Porém, esse meio, existe uma barriga onde parece que não tem tantas dificuldades assim. O próprio, nosso protagonista, o Gabriel, ele vai lá, adentra ali na parte de baixo da catedral onde ele está, para tentar desvendar os mistérios do local, e parece que é tudo muito fácil. Vai lá, nossa, achei uma chave aqui, nossa, era isso, era aquilo, vai seguindo um caminho muito linear. Não parece ter necessariamente grande dificuldade para tudo isso acontecer. E o terceiro ato, apesar de ter algumas coisas interessantes, ele acaba sendo um pouco frustrante, para mim, pelo menos no caso, porque ele acaba tendo que abusar mais dos efeitos visuais, cujos quais acabam ficando ruins. Ao longo ali do primeiro ato, onde estava no momento mais uma questão de maquiagem, o filme funcionava melhor. Quando vai chegando o terceiro ato, que ele vai começando a usar mais CGI, para esticar a boca do personagem, para fazer alguns efeitos um pouco mais complexos, dá para ver que fica um pouco mais precário, porque faltou orçamento, bem como eu achei, digamos assim, o clímax do filme, o confronto final, um pouco galhofa demais, acabou não me prendendo. O filme tem esse tom um pouco mais de humor, por causa da própria personalidade do Gabriel, mas, ao mesmo tempo, ele não é necessariamente um filme galhofa, ele se leva a sério. Então, quando chega nesse ponto final, e tem essa galhofice, parece que distorce. O filme deixa de um gancho para uma sequência, ou para sequências no geral, acredito que vai acontecer, porque é de praxe no cinema de terror, você fazer um filme não com muito orçamento, e gera várias sequências, porque a bilheteria acaba sendo muito produtiva, já que o pessoal gosta de filmes de terror, e gosta dessas temáticas de exercício, uma possessão, etc. Então, acredito que vai acontecer, e o Super Bowl vai ficar confortável, no papel do Gabriel. O filme não é necessariamente ruim, mas ele tem, digamos assim, seus percalços, ele é meio que uma montanha-russa, tem pontos muito interessantes, e outros pontos que acabam decaindo demais. No final das contas, se você gosta de filmes de terror no geral, você não vai ver nada de novo aqui. Agora, com muito entretenimento, pode ser que valha a pena. Fica aqui a expectativa para que os próximos do exercício do papo, ou seja, como eles forem chamar as sequências, sejam filmes um pouco mais elaborados, não precisa ser aquele filme complexo, mas, né, elaborado não é falado, seja um pouco de filmes mais lapidados. Aí sim, eu acho que realmente, né, essa possível franquia, digamos assim, vamos dizer, o futuro reserva, pode subir um pouquinho de patamar. Esse primeiro filme chama muito mais a atenção por Russell Crowe, um personagem interpretando o protagonista no filme de terror, do que por outros motivos. Bom, pessoal, era isso que eu queria contar com vocês. Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.